E gostaria de dizer, em primeiro lugar, que o Brasil está numa péssima colocação na participação de mulheres no Legislativo. Nós estamos em centésimo, quadragésimo lugar, lá embaixo, de 191 países. E na frente, primeiro país é Ruanda, segundo Cuba, terceiro Bolívia, Emirados Árabes, México. Isso nos exige que a gente analise esse problema e discuta soluções. A solução das cotas de candidatas e cotas financeiras não foi suficiente ainda, essa é a realidade. E aí a gente tem que discutir, a deputada Bia colocou aqui uma questão que eu acho que é central, é a representação, mas a forma como a gente tem feito é a representação política, das visões políticas, mas não está claramente representado o povo brasileiro. O povo brasileiro, seja mulheres, seja negros e negras, nós precisamos dessa participação também no Parlamento. E aqui eu só quero dizer, nós não estamos tratando de minorias, nós estamos tratando das maiorias, porque as mulheres, os negros e negras são as maiorias do povo brasileiro. Então o fato é que a organização política do nosso país, ela sempre deixou as maiorias em minoria, no Congresso Nacional, nas Assembleias, nas Câmaras Municipais, e essa é uma distorção brutal. Existe, é verdade, a representação das tendências políticas, das opiniões políticas que se organizam através dos partidos. Mas o fato é que o nosso país é extremamente atrasado no ponto de vista de garantir uma representação social. Então eu acho que cabe a essa comissão dar um avanço. E o avanço seria exatamente instituir a cota de mulheres no Parlamento e a cota de negros e negras no Parlamento. Nós apresentamos duas emendas, uma em relação às mulheres, outra em relação a negros e negras, e queremos votar essas emendas, discutir essas emendas. Eu queria rememorar aqui, deputada Gleisi, do nosso ex-deputado Luiz Alberto, que iniciou esse processo aqui na Câmara dos Deputados, alguns anos atrás, apresentou, conseguiu, inclusive, as assinaturas e aprovação na CCJ desse projeto de cotas de negros e negras, mas que não chegou a ser votado em plenário. Nós gostaríamos que fosse a plenário, senhora relatora Renata Abreu, e que examinasse. Vamos fazer esse debate, não só aqui na comissão, mas no plenário, para que o povo brasileiro comece a discutir e que, se for possível, a gente dê um passo à frente na representação étnica, na representação de mulheres no Congresso Nacional. Muito obrigado.